Aô moçada da Mavecos, estamos aqui com o nosso amigo João, né João? Isso! E estamos aqui para agradecer as camisetas que a gente ganhou, vou mostrar aqui, a gente já está até vestido, né Renato? É a camiseta que eles mandaram para a gente, falaram que ia mandar, prometeu e cumpriu, né cara? Prometeu e cumpriu, e agora vamos retribuir, tocar uma moda. Quero desejar a vocês, da Maveco aí, os nossos amigos aí do João ali, saúde, paz e alegria para vocês aí, que Deus abençoe que esse ano seja de muito sucesso aí. Um abraço para o Márcio. Um abraço para o Márcio lá. E vamos negar então moçada. Fui criado na campanha de rancho, de barro e campim, por isso é que eu canto assim, pra relembrar meus passados. Fui criado na campanha de rancho, de barro e campanha de rancho, de barro e campanha, homo rora e campanha de chão. Ficou... Todo jogo é seladão, taqueta xalerael e já quase na calandia, meu pingo já nem o relixo, a nem-estressaria. Enquanto o maçalá cura e vai cantando e pu deleira. E aí, Leandro! Escuta o gredor do soro, Ela não fica sem ele, só falta o cordilho, Na boca da noite me aparece um sorrido, Ele já perto de casa, vai se cagar com o mercado. Vamos lá, garoto, um abraço com o Leandro. Aô, Leandro! Numa cama de pelego, acordo de madrugada, Escuto uma mão pelada, acordo com o banhada. Eu me criei, acho que baguado, Com o rango de ser bem antigo, Comendo bem, eu me chico, Com pouca graça e sensação. Como o rango é seu nadal, Com a tachaleira, já quase nunca era o dia, Com o fico de arreio, relixando a estravaria, Com o tom, lançar a cura, vai cantando em puleira. Estou me entrando a sona, Com o rango de quente, relixando o cordilho, Na boca da noite me aparece um sorrido, Ele já perto de casa, vai se cagar com o mercado. De forma do alembrado, A beira de um corredor, No cabo de um socador, Com as mãos bloqueadas, De um gato. No meu rango do estado, Escuto uma minha caminhada, E o arco de ser sabiado, Com o rango espanta o cavalo. Como o rango é seu nadal, É com a tachaleira, já quase no caranguinho, Com o fico de arreio, relixando a estravaria, Com o tom, lançar a cura, vai cantando em puleira. Estou me entrando a sona, Com o rango de quente, relixando o cordilho, Na boca da noite me aparece um sorrido, Ele já perto de casa, vai se cagar com o mercado. Lá no centro do Capão, O subiado, o lancor, Com o mato, o feira, o jacu, Gritam sábio, a arras pitana. E bem na costa da sangra, É a rava, caiu, liseiro, Com o barulho, o doce e cego, Não me encontro, os góis recando. Como o rango é seu nadal, É com a tachaleira, já quase no caranguinho, E no chaleiro, eu te descer maria, Com a tacharacura, vai cantando em puleira. Se eu tô gritando o sono, Pela noite quente, relixando o cordilho, Na boca da noite me aparece um sorrido, Ele já perto de casa, vai se cagar com o churrado. Eeeeh!